Tá fechado a corda então, meus amigos? Fechadíssimo! Ninguém vai mexer com a gente! É, mas eu não tô acreditando nisso! Vocês criaram uma aliança militar! É isso mesmo! De agora em diante, se mexeu com um, mexeu com os três! Está desunido, pelo amor de Deus! Faça alguma coisa! O que você espera que eu faça, friends? Que eu ataque esses países e aplique golpes? É a única coisa que você sabe fazer direito! Vamos combinar! Ah, mas é claro que França quer uma guerra! Não consegue aceitar o próprio fracasso! Vergonha de profissão! Ah, e essa frase é minha! Ah, ah, ah! Eu não tentaria nada se fossem vocês! Tropas de Wagner estão na África prontos para ajudá-los! Não adianta! Eles sempre vão tentar! Ah, já é a quarta vez que tenho que tomar medidas com Taiwan! Ah, mais um dia! Eu tô de saco cheio das suas gracinhas de criar novas guerras! Vou primeiro cuidar das guerras que vocês começaram! Já que vocês estão tão preocupados com guerras, será que dá pra me ajudar, hein? A Azerbaijão acabou de me atacar! Ai! Você é europeu ou afeta diretamente a Europa? Ah, não? Então não me importa! Ah, falhar é fácil! E a ajuda de Ucraina? Cadê? Polônia! Me diga onde é que estão as minhas armas agora! Ah, você me desculpa! Eu não vou mandar armas mais, não! O quê? Você anda muito mal criado, principalmente com nossos grãos! Tá de castigo! De castigo? Calma, Ucrânia! Bora conversar, papai! Vamos resolver esses pepinos tudo aí! Ah, você vai finalmente ajudar a Ucraina com armamentos! Não, eu falei conversar! Que isso, cara! Te ofereço a mão e tu já quer o braço! Mas como assim, Ucrânia? Eu já te mandei mais de 100 bilhões de dólares até agora! Olha, tá difícil de defender, viu? Eu tenho uma solução pra isso! Desista de colocar a OTAN em Ucraina, e aí talvez podemos pensar em pôr um fim nesta guerra! E sair como derrotado? Never! Parece que vou ter que fazer isto à moda antiga! Só passando por cima de nós! Tá achando que vamos deixar barrado? Rússia também está nos ajudando! Se mexer com ela, vai mexer com nós! Caramba, minha influência realmente está pegando na África! Acho que mereço, sei lá, um vídeo inteirinho exclusivo sobre isto!